A UNEAL oferece em 2024 1.115 vagas distribuídas nos seus 33 cursos e nos seus 6 campos. São cursos de bacharelados que vão via administração, administração pública, ciências contábeis, direito, isotecnia. Além das nossas licenciaturas como química, física, pedagogia, ciências biológicas, matemática, história, geografia, letras inglês, letras portugueses, letras francês e letras espanhol. Destas, 560 vagas são destinadas à política de cotas e irão beneficiar alunos que cursaram todo o ensino fundamental do sexto ao nono ano e mais o ensino médio na rede pública. É importante que estes candidatos fiquem atentos a todas as regras de edital para não deixar de atender a nenhum dos pré-requisitos. Os nossos campings ficam nas cidades de Iarapiraca, Santana do Ipanema, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos, União dos Palmares e na capital, Maceió. Fiquem atentos às regras do edital que está disponível no site da instituição, uneal.edu.br. Esperamos por vocês!